No momento, Atlético em primeiro, já com esse empate aí o Cruzeiro volta pra segunda posição. Aí o Keno, pro Jair, vai pegar dali, arriscou de fora! No Cruzeiro, hoje no lugar do Pesolano. Olha a saída errada do Rafael, Hulk, passou pelo goleiro, tá sem goleiro, bateu dali, pra fora! Tá montada ali, Hulk, pro Jair. O Cruzeiro pediu impedimento, a jogada seguiu com o Jair, pro Arana, no meio, pro Savarino, vai bater dali de fora! Pra controlar os treinadores. Savarino no cruzamento pra área, pro Jair, a bola passa por ele, Arana emendou de primeira, Hulk tentou a bicicleta! E aí a briga pela classificação, termina aí, né? É, do América pra cima. Olha a bola na frente pro Hulk, recebeu diante do goleiro, aí o Hulk toca, mas não valia. Tá vendo o que pode ser o único clássico do ano entre Atlético e Cruzeiro. Mas podemos ter mais um aí, na reta final do campeonato. Olha o Edu batendo de longe! Zero para o Atlético, zero para o Cruzeiro. Bobeada do Godin, Vitor Roque vai pegar dali, a bola descia! Jogou com o Guga, Vargas tá na área, Hulk também, a bola fica com o Ademir. Devolveu pro Guga, no meio, com o Jair, dominou, tentou entrar, limpou, pé canhoto! Não deu rebote o Rafael Cabral, Cruzeiro desce com o Canezinho. Agora é o Bruno José lá na direita, vai cruzar, meteu pra área, Vitor Roque! Meteu na testa do garoto Vitor Roque! 17 anos, marca no clássico, se posiciona, mete a testa na bola, direciona, chega antes do Everson. Pra fazer, um para o Cruzeiro, zero para o Atlético! Feito do Bruno José e a cabeçada do Vitor Roque. O Atlético vai pra cima agora, vai com tudo. A bola tá com o Vargas, recebeu lá na esquerda, a Arana passou, Vargas levou pro pé direito, cruzou, mandou na área, Hulk! Lá vai o Hulk, pra bater, de canhota, bateu firme! A pancada do Hulk, que coragem! Olha o Nath Fernandes, Oliveira tira de novo, e a Oliveira tá matando o pênalti! Já temos 39 minutos, Hulk correu, com paradinha, Hulk bateu, GOOOOOOOL! O Hulk dificilmente pega uma penalidade, olha onde ele bota a bola, goleiro Rafael Cabral ainda se adiantou, tentou crescer pra cima do Hulk, olha lá! Levanta a bandeira, porque o impedimento ali é a linha da grande área, serviu de referência. Olha o Hulk, achou o Ademir, entrou na área, limpou, levou pro pé canhoto, vai bater! Vargas, o Atlético vai com todo mundo pro campo de ataque, Hulk parou, protegeu a bola, deixa pro Arana, vai cruzar, no alto, no alto, no alto, o palco é... A bola com o Arana, a movimentação do Ademir, chega chapando a bola de canhota, desloca o goleiro, Rafael Cabral fica sem ação, o Atlético vira o jogo do... Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri